Bom, sendo assim, vamos iniciar hoje o estudo de funções, tendo aqui uma... relembrando aqui os conceitos de funções da educação básica. Então, que conceitos são esses? Eu vou fazer aqui alguns exemplos para a gente trabalhar gráfico, a partir de domínio e imagem, e a gente entender esses conceitos básicos para a gente poder avançar no estudo de limites. Está certo? A gente vai estudar, assim, dessa forma, os casos de domínio, partindo da função polinomial, e aí a gente vai avançando na função racional, polinomial racional, na função radical, na função de raiz, e vamos ver como é que se comporta essa relação do domínio na função, nesse tipo de função polinomial. A gente vai ver aqui, então, a gente chama de casos de domínio, e a gente inicia aqui apresentando o primeiro caso para a polinomial para a função polinomial. Se a gente considerar a polinomial do primeiro grau, nós vamos ter aqui a função H de X igual a AX mais B. toda a função polinomial do primeiro grau, ela vai ser representada, pelo menos, dessa forma geral, ou Y igual a AX mais B. Então, o que acontece? Se a gente tem H de X igual a AX mais B, na forma genérica, eu vou expressar, então, um caso específico aqui de H1, que seria 3X mais 8. E aí, se a gente perguntar qual o domínio dessa função? Qual o domínio dessa função? Em se tratando de função polinomial de primeiro grau, a gente vai considerar o domínio sempre reais. Por que o domínio sempre reais? Vejam só. Se a gente pegar aqui para X e eu colocar um número real, esse número real que está sendo dando entrada na função polinomial, vai obter como resultado um valor de imagem também real. Por quê? Há já visto que esse valor de X é um número real, como a gente falou, pode ser negativo, pode ser zero, pode ser uma fração, pode ser uma raiz quadrada, pode ser uma raiz cúbica, pode ser um valor que for real, a gente vai ter como consequência do resultado da imagem um valor também real. Não vai existir nenhum número que impeça a gente de ter aí uma imagem, uma imagem associada a esse domínio. Então, na função polinomial, em geral, o domínio da função é reais e a imagem também reais. Considerando aí a função polinomial aí de primeiro grau. Aí você diz, a do segundo grau também, no segundo grau a gente vai ter o quê? A função polinomial do segundo grau. A gente vai ter S de X, por exemplo, é AX ao quadrado mais BX mais C. Então, teria, por exemplo, S1 3X ao quadrado menos 8X mais 9 S1 de X, né? Ora, da mesma forma, se a gente entrar da entrada para o valor de X aqui o número real, consequentemente, isso implica que a imagem dessa função também será um número real. Porque, como a gente fez o mesmo entendimento para a função polinomial do primeiro grau, na função polinomial do segundo grau vai ser a mesma coisa. Ou seja, independente do grau da função polinomial, se ela é do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, do grau N, o domínio vai ser sempre reais e a imagem também vai ser sempre reais. Independente do grau, né? Se a gente tem uma função de grau de grau N, a função sendo de grau N, se eu tenho f de x igual a ax elevado a N mais bx elevado a N menos 1 mais resistências mais c. Tá? Aí é um polinômio de grau N. Qual é o grau? Qual é? Na hora que eu inseri um número real aqui para x no domínio, isso implica que a imagem vai ser também um número real. Então, função polinomial a gente adota como domínio reais e imagem reais centro. Centro. Tá? Independente do grau. Função polinomial. apresenta domínio e imagem reais. Domínio e imagem real. são valores reais. São números que a gente tem em domínio. Então, sempre a função polinomial ela sempre vai apresentar domínio e a imagem reais. Aí agora a gente começa a articular essa relação de domínio e imagem nos tipos de funções. Por exemplo, se a gente chama aqui, vamos chamar aqui para o segundo caso. O primeiro caso da polinomial. Se eu tenho agora uma função ... Alé, eu já estou tratando de função ali, não é? Vou só colocar polinomial racional. Nesse caso, como ela é uma polinomial racional, a gente vai ter uma relação aí de razão onde f de x é p de x para relacionar com o numerador e denominador. a função do tipo racional vai ser também formada por dois polinômios, um polinômio do numerador e um polinômio do denominador. Está certo? Aí, você diria assim, Ricardo, então, o domínio reais e a imagem reais. Será? O que vai acontecer aqui? Ora, eu posso dizer que no numerador o domínio são reais. Agora, eu posso dizer que no denominador o domínio são reais? Existe alguma restrição aqui? Aí, a gente tem que lembrar de quê? A gente tem que lembrar da questão da divisão. Qual é o número que o denominador não pode assumir? nesse caso. Ou ele pode assumir qualquer número? A gente percebe que não, né? Qual é o número que ele não pode assumir? Ou seja, o denominador ele não pode ser zero, porque aí a gente não consegue fazer divisão por zero. Então, no caso aqui do denominador, ele precisa ser diferente de zero. No numerador, a gente tem como domínio os reais. no denominador, ele tem que ser o denominador, o resultado do denominador tem que ser diferente de zero. Então, aqui a gente teria no numerador reais, mas no denominador a gente tem que ver quais são os valores que vão adular o polinômico. E aí, ele não pode assumir esses valores. os valores. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Se eu chamar aqui de g de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado menos x mais 2. Então, o numerador 2x mais 1 o denominador x ao quadrado mais x menos 2. Quais são os valores que o denominador não vai assumir? Porque agora a preocupação nossa é com o denominador. O numerador a gente já sabe que são reais. Aí não tem problema nenhum. Todos os reais. Agora, quais são os valores que o denominador não deve assumir? Tem que ser diferente aqui. Tá? Então, até que a gente implica. Isso aqui implica que eu tomei o numerador seria o reais, mas aqui vai ser reais menos menos algum número. Menos, aí eu vou deixar aqui, né? Menos esse número que vai entrar aí. E que número é esse? Como é que a gente sabe que número é esse? são as raízes desse polinômio do segundo grau. Quais são as raízes do polinômio x ao quadrado mais x menos 2? Né? Vamos fazer aqui. Aí a gente pode fazer por soma de produto ou a gente pode fazer por base. Você que vai achar qual é o mais interessante pra você. Então, você precisa identificar aí da sua forma quem são as raízes. Alguma dúvida até aqui? Dúvidas? Até aqui tudo bem? Deve seguir. Ok. Ok, sim. Já ganhei dois sinais veres ali, Ana Paula e Eduarda. Vamos lá. Professor, não apague esse... Tá. A de... Ah, muito bom. Não tem problema que é a Carla. parece que hoje a internet tá boa, professor. A internet tá boa? Pô, riqueza. tem uma hora a gente tem que ser feliz, né? É verdade. Não é possível, rapaz. Mas eu acho que foi porque eu paguei ontem, viu? Ah, rapaz. O cara tava ameaçando. É, no dia do pagamento nos outros dias, no dia seguinte, ele disse, não, rapaz, hoje a gente tem que deixar por outro, porque o cara pagou um. Né? Pra poder e a gente não cancelar. Não, graças a Deus que hoje tá boa. A tendência se... Agora, esse dia choveu muito, né? Não sei se... Principalmente, acho que segunda-feira choveu bastante, enfim. Foi pesado. Aí... O senhor mora onde, senhor? Atualmente, eu moro em Recife. Ah. É, eu moro em Recife. A minha casa aqui em Recife. Hoje tá um sol muito bacana. Quer dizer, ontem e hoje tem sol bacana aqui. Mas, no final de semana, até a segunda choveu bastante. Choveu muito. Tá focando. Bom, então, a gente tem aqui o denominador é x ao quadrado mais x menos 2 e a gente precisa escrever aí na forma quatorada. Saber quem são as raízes. é igual a 0 para a gente fazer aí por básica ou por sobre o produto. Tá? Então, se eu fizer a soma das raízes, vai ser menos b sobre a é menos 1 e o produto das raízes vai ser sobre a. é menos 2 sobre 1 é menos 2. Olha, dois números que multiplicado vai dar menos 2 e que somado dá menos 1. acho que é menos 2 e 1, né? Multiplicado e somado é menos 2 e 1. Aí, o que é que acontece? é, então, as raízes são menos 2 e 1 portanto o x tem que ser diferente de menos 2 e o x tem que ser diferente de 1 no denominador. Tá? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer essa análise por meio de intervalos. Tá? Eu tenho aqui então vou colocar o numerador aí representando aqui o numerador dos reais. Tá? Então, para o numerador são todos os reais aceita qualquer valor real. Para o denominador aí a gente tem que fazer a análise do que? Ó, os números que vão anular menos 2 e 1. Então, eu voltei aqui ligando que aqui eu tenha menos 2 e ligando que aqui eu tenha o 1. O que é que acontece? Pelo numerador são todos os reais. mas para o denominador a gente tem que anular o menos 1 ou menos 2 e 1. Aqui. Então, o que é que a gente faz? Tem que considerar, lembrar que aqui também é a mesma parábola, né? O cavidade aproxima, né? onde a gente vai bater aqui com o jogo de sinal o medo do sinal de A sinal contrário de A se for para fazer a relação numérica aí. E em cima a gente tem uma polinomial. Então, o que vai ser a interseção? M de numerador com o denominador que é a solução. Né? como a gente tem aqui dentro de reais ou seja, eu posso ter aqui para o numerador qualquer número real para o denominador só não vai poder ser o 1 na interseção, né? Só não vai poder ser o 1 que o menos 2. Tá? Então, são qualquer reais a interseção vai pegar todos aqui mas a interseção não vai acontecer no 1 nem no 2. Tá? Então, como é que vai ficar o domínio aqui dessa função? Como é que vai ficar o domínio? A gente percebe que se x são todos reais só não vai ser o menos 2 e o 1. Né? Ó, se eu pegar um número aqui entre menos 2 e 1 se eu pegar o 0 e substituir tá? Substituindo aqui vai dar 1 e aqui vai dar menos 2 fica menos menos 1 sobre 2 menos 0 é igual a 5. Né? Se eu pegar 2 substituindo dá 4 mais 1, 5 4 mais 2, 6 menos 2, 4 e por 4 dá 1. Se eu pegar um valor negativo menos 3, por exemplo menos 6 mais 1 menos 5 sobre 9 9 menos 3 6 6 menos 2 4 também vai dar aí um número com resultado real. Tá? Então, justamente o domínio portanto o domínio da função G Professor Abaq isso aí dá pra ver não. Não, não? Tá. A gente vai dizer então que o domínio de G de X né? X pertence aos reais tal que X vai ser diferente de menos 2 e X diferente de 1. Tá? Só vai anular o menos 2 e 1. Só são dois números que não vai aceitar. O resto a gente aceita. Qualquer outro número vai ser domínio da função. Tá certo? Tudo bem? Professor, depois do D é o que? Entre as parênteses que não estou vendo nada. É a função G de X o domínio de G de X igual a igual a Y de Javes X pertence a G A está ok X é diferente de menos 2 e X é diferente de 1 é entre chaves. É obrigado a ser G de X não, professor. É porque a função é essa função aqui. Licença, professor. Então, vai entrar na aula, Eduardo. Quem? Eduardo G de X já foi de empaixar na aula. Certo. Manda ele fazer atentativo de novo porque eu acho que eu estava de posto e não vi para liberar ele. Ele está de fora da ofesa? Não. 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 Professor, no caso, além de cima, as raízes eram para ser menos 2 e menos 1. Aí, o senhor colocou 1 porque eu não entendi ou esqueceu o sinal? Não, as raízes são menos 2 e 1. É assim, são dois números que multiplicaram da menos 2 e que somado da menos 1. Coincidiu aqui os números com as raízes. Então, quando você vai ser abrigado número 2 e quando você somado da menos 1. Ah, entendi. A questão é só de produtos, né? É, só de produtos. Ah, ok, então. E aqui é G de X porque a função é V. Deixa eu melhorar que ela escreve. Tá junto eu vou por lá. então esse é o caso da função polinomial racional. E a gente vai ter que ter a preocupação de, digamos assim, com o denominador. O numerador continua sendo reais. Vou reescrever isso aqui que tá meio bagunçado. Como eu tô falando vocês o domínio da função G de X que é a função G de X a gente diz que X pertence aos reais da Oguê X é diferente de menos 2 e X é diferente de 1. Opa, a permissão dele aqui informar que se não fica de fora não. Deu certo agora. Tá? O domínio da função G de X corresponde X pertence aos reais e tal que X é diferente de menos 2 e X é diferente de 1. Ok? Então aí é um caso de um exemplo de racional. Então nós temos primeiro a gente viu o caso das funções polinomial que em qualquer grau domínio e imagem sempre reais. Agora nós trabalhamos menos o exemplo da função racional onde a gente vai ter no caso do denominador a preocupação com o denominador com os valores que são raízes do denominador e esses valores serão eliminados no domínio. Né? por meio de uma raiz. Então aí seria o terceiro caso. raízes. Não vai dar função não, porque senão vai compreender com vocês como se fossem as raízes, né? Aí a gente tem a função radical ela vai ser dada por digamos que a gente tem aqui p de x vai ser igual a raiz quadrada aí aqui eu posso ter o polinômio qualquer a x ao quadrado mais p de x mais c né? Polinômio de qualquer grau primeiro grau segundo grau terceiro grau qualquer grau o que a gente tem que ter o cuidado aqui é na questão dos valores que estão dentro aqui do radical né? Eles não serão negativos então nessa função a função radical a gente diz que o ax ao quadrado mais bx mais c vai ter que ser maior ou igual a zero jamais vai poder ser menor que zero né? Porque aí a gente não consegue o resultado da raiz para número negativo na raiz quadrada pelo menos na raiz quadrada em tal função radical a gente tem que ter esse cuidado então daí a gente tem um exemplo vamos ver aqui é tanto isso aqui p de x vai ser igual a deixa eu ver um exemplo aqui raiz quadrada pode ser de 4 menos x ao quadrado tá? o que é que a gente tem que fazer? então a gente tem que fazer que 4 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual que zero tá? 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 Bom, se 4 menos x tem que ser maior do que zero, não é porque a gente viu que aqui dentro o valor desse resultado não pode ser negativo, o que é que acontece? Eu vou dizer que x² vai ser menor ou igual que 4, x² é menor ou igual que 4, portanto, x vai ser menor ou igual a mais ou menos 2, que é a raiz quadrada de 4. Para esse x ficar positivo, tem que multiplicar por menos 1, né? Isso. Isso. Exatamente. Aí a gente tem que fazer menor ou igual que mais ou menos 2. Aí o que acontece? Aqui, como é que a gente vai dar salto? Como é que vai ser o talbinho? Se eu tiver menos 2, vou considerar aqui reais, né? Aí eu tenho menos 2. Tem alguém querendo entrar? Não. Menos 2 e 2. Fechado porque tem o igual, né? Se tem o igual, aí o intervalo é fechado. O que é que a gente tem que entender? Aqui, a gente tem o sinal de x² é negativo. Se é negativo, a parábola tem concatado para baixo, não é? Concatado para baixo, certo? E aí o que é que acontece? Se a gente for analisar aqui a relação com os valores de y, né? A gente vai ver que desse lado aqui os valores de y são negativos. E desse também. E desse outro lado aqui os valores vão estar positivos. Tá? É a parábola. Sempre vai ser uma parábola, hein? Nesse caso, é. O caso da radicação, né? Não. Não, não. Não é a função radical. A função radical não é porque... Mas é porque o polinômio que está dentro dela O polinômio aqui é o polinômio do segundo grau. Poderia ser um polinômio do primeiro grau. Poderia ser 4 menos x, por exemplo. Aí seria uma reta decrescente. Então, ó. Considera a parábola com concatado para baixo porque o sinal de x² é negativo. Aí a gente vai ter a parábola de fora, a gente vai ter o mesmo sinal de A. Aqui o mesmo sinal de A. E acima a gente vai ter o sinal contrário ao sinal de A. Porque o sinal de A é positivo. É negativo, aliás. Aí a gente vai ser positivo. Negativo. O mesmo sinal de A negativo. O mesmo sinal de A negativo. Mas é só lembrar da questão do y, né? É como se a gente tivesse aqui o eixo y. É como se eu tivesse aqui digamos que eu tivesse aqui o eixo y. Vou colocar mais próximo. Tá? Se eu tivesse aqui o eixo y, essa linha tracejada aqui de azul fosse o eixo y. Então, a gente tem aqui a linha tracejada ao eixo y. A gente vai entender o quê? Que os valores que estão acima positivos. E os que estão lá baixo, a imagem é negativa. Isso é em relação ao valor de y, a imagem. Imagem positiva, imagem negativa. Aí, ó. Vamos lá. O que é que acontece? Para a gente chegar aí na solução, a gente vai ter o quê? Como a gente está querendo valores que são menor ou igual, então valores menores são valores que vai estar para a gente negativo. Né? Então, quem vai ser o domínio da função? O domínio vai ser o domínio de p de x. Vai ser x pertence aos números reais, tal que, ó, são os valores que estão fora, né? Então, x tem que ser menor que menos 2 e maior que 2. Então, menos 2 menor ou igual e maior ou igual que 2. Né? são os valores que estão aí se afastando de... Aí é só você pegar os valores para a gente ter, então, aí o resultado do domínio. percebeu? Perceberam? Quais são dúvidas? Perguntem. Como ficaria a leitura mesmo, professor, aí do ddpx? é o domínio de p de x, x pertence a leitura, tal que x vai ser maior ou igual que menos 2 e menor ou igual que 2. E aí você pega os valores para substituir. Então, digamos, se eu pegar ali entre 2, menos 2 e 2. Valores que estão aqui. Menos 2 e 2. Se eu pegar aqui, o 0 mesmo. Substituir o 0 ali. 4 menos 0 é 4. Mais uma de 4 é 2. Aí, 2 é o quê? É maior ou igual que 0? Opa, perdão. Está trocado aqui, né? Está trocado. Porque eu considerei esse sinal aqui. Essa é a questão. Está trocado. É justamente para dentro, que é o positivo. A gente considera aqui. Considera esse sinal aqui. Maior ou igual. Está entrando na parte positiva. É justamente o contrário. Deixa eu apagar aqui. Que é a parte interna. Não é a parte externa. Aí, os sinales estão invertidos. Por isso que é bom a gente fazer essa verificação, tá? Deixa eu corrigir aqui. É bom toda vez que a gente fizer o cálculo, a gente fazer a verificação. Para a gente ver se o cálculo está batendo. Com o que a gente quer calcular. Então, deixa eu corrigir aqui. Aí, ó. Porque eu me enganei porque eu olhei esse sinal mesmo. Mas é maior ou igual. Então, veja. É tanto que quando a gente substitui, né? Por exemplo, se a gente substitui isso aqui, o 3, ó, que é maior que 2, aí vai dar negativo, né? Ó. E o menos 3 é a mesma coisa. Vai dar negativo. Então, tem que ser entre menos 2 e 2. Entre menos 2 e 2. Aí vai ser o quê? x vai ser menor igual a que menos 2 e menor igual a que 2. Menor igual a que menos 2 e menor igual a que 2. É porque é entre menos 2 e 2. Tá? Tem que ter cuidado, né? Fazer que nem eu. Ah, esse sinal aqui. Mas o sinal é esse aqui. É o que está dentro do... da raiz. Tá? Tudo bem? Sim, aqui tem uma dúvida. A raiz... Márcio resolveu. Ok. Sim, entendeu, Larissa? Márcio explicou aí, né? Olha, é... Jamerson, você fixou a tela do... fixa a tela que está no quadro para ver se melhora para você. Aqui está bom. Está bom, né? Aqui também, está na medida. Está na medida. É fixar o quadro. Sim. Márcio perguntou. Não seria... é... maior ou igual a que menos 2? É. Mais ou igual... Ah! Eu dei de novo o sinal, não foi, Márcio? Muito obrigado. Eu falei uma coisa e escrevi outra. É entre menos 2 e 2. É entre menos 2 e 2. É o resultado que está entre menos 2 e 2. Eu falei uma coisa e escrevi outra. Muito obrigado, Márcio. O x extrai entre menos 2 e 2. Então, é maior ou igual a menos 2 e menor que 2, né? Entre menos 2 e 2, que é o valor que vai dar ali como raiz. O que vai dar possível, né? Para o valor de novo ser maior ou igual que 0. Obrigado, Márcio. Então, aí vejam. Aí a gente tem agora uma relação com a gente trabalhando com a opção radical. A gente faz uma relação da seguinte forma, na função, vamos chamar aqui de função mista. Eu tenho f de x, onde no f de x, eu vou ter, digamos que eu vou ter aqui x ao quadrado, mais x menos 2, tá? E no denominador, eu vou ter 4 menos x ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar isso? Agora, a raiz está no denominador. Se a raiz estivesse no denominador, seria aí maior ou igual que 0, né? Quando vai ficar o denominador? No denominador tem que racionalizar. Professor? Oi, Lucas. Quando tem raiz aí no denominador, tem que racionalizar, hein? Não, não precisa. Precisa, não? Não. Não. Você vai fazer assim, você vai pegar agora, ao invés de ser maior ou igual, veja, aqui a gente considerou maior ou igual. Mas, quando vai para o denominador, é só maior. Aí, ele vinha igual. Então, aqui o domínio, veja, o domínio aqui, no numerador, reais. Não precisa a gente se preocupar com isso. Só que aqui, o que é que acontece? O que está dentro da raiz tem que ser maior que 0. Já não pode ser maior ou igual, porque igual daria 0. Tá? Aí, daria 0. Então, o que é que acontece? Nesse caso aqui, o que vai anular é o numerador reais. No denominador, aí a gente já tem que fazer justamente essa análise que a gente fez aqui. fazer essa análise, entre menos 2 e 2. Só que agora, aqui é aberto, né? Aberto em menos 2 e em 2 também aberto. Por quê? Porque agora é só maior, não é maior ou igual. E aí, como a gente já fez a análise aqui, ó. Então, seria o quê? A área negativa. Negativa. A gente quer, como solução, a interseção. Interseção do numerador com denominador. Vai dar pra gente que interseção. Os valores Dentro da seção, né? Lembrando que São esses valores que estão ali dentro. Então, a interseção ficaria bem. Ficaria de menos 2 A2. Agora, só aqui, aberto. Então, quem seria o domínio? Quem seria o domínio? Se vocês olharem a anterior, dá pra responder, o domínio. Qual vai ser o domínio? Hum? 1 e 2? Não, o domínio é bem parecido com o anterior, né? X pertence aos reais. Tal que E são esses valores aqui, ó. O domínio vai estar aqui, ó. Então, o domínio vai estar aqui, né? Ou seja, o domínio de f de x é quem? X pertence aos reais. Tal que x é maior que menos 2 e menor que 2. Só eliminou aqui o igual. Porque aí, né? Aí, como está no denominador, elimina, portanto, o aí, eu vou igual. Tá? Não importa. Então, veja. A gente estudou, agora, os casos de que a gente tem que domínio, né? Então, requer que vocês refaçam e vejam outros exemplos, né? Relacionando aí esses casos. O caso da função polinomial, que aí não precisa, é 60 reais. Vocês vão estudar os casos de função em forma de fração, né? É... Estudando aí o... Quando a gente tem aí só dois polinômios na fração e quando a gente tem aí a questão de uma radical no numerador ou no denominador. No numerador, ele estaria sendo maior ou igual no denominador. Mas vamos ver um exemplo desse. Se agora eu tivesse a raiz do numerador e o numerador na minha casa. agora uma coisa importante é não esquecer essa relação dos sinais, né? Ó, se eu tivesse aqui a função HDX e agora fosse com raiz no numerador e no denominador. como é que ficaria? essa aqui? Como é que você vai conseguir? Como é que você vem disso? quem fizer ela certa e compartilhar aqui a tela a gente combina aqui ou pra gente apresentar aqui os colegas, quem consegue fazer compartilhar em cima vai ter que tirar a raiz né professor é, você vai analisar de que forma no numerador ali a gente tem que ver que quem são não precisa, é a raiz não você vai sempre trabalhar visualizando aí a a no caso a raiz do numerador, pode ser mais igual que zero, fala Jamerson 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 quer perguntar alguma coisa? levantou a mão ali viu? não professor, foi que eu bati aqui sem querer desculpa ah não, não você não vai precisar resolver a raiz você vai precisar analisar o domínio tá então no numerador quais são os valores que o domínio pode assumir? a leição é o que? pode ser maior ou igual que zero? ou tem que ser só maior? entende? e no denominador também vai ser maior que zero vai ser maior ou igual que zero só não pode ser menor que zero né então como é que vai ficar? alguém alguém tem algum zero? é o que a gente fez até agora né é o que a gente fez até agora qual é a ideia que vocês têm? vamos lá? é só o que a gente já fez até agora ninguém tem, né? é assim, é o que a gente fez até agora no numerador não pode ser reais por quê? porque como está na raiz aí o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero está dentro isso implica que x ao quadrado mais x menos 2 tem que ser maior ou igual que zero e aqui implica que 4 menos x ao quadrado tem que ser maior que zero porque está no denominador não pode ser igual tá? até aqui tudo bem? professor, mas sempre que for a raiz vai ter que ser maior do que zero, né? isso, Pedro quando for raiz você pensa logo maior ou igual mas aí se tiver a raiz no denominador é só maior já vira o igual porque não pode ser igual a zero por causa da divisão por zero tá certo então, ó a gente tem que fazer fazer essa análise aqui tá? no numerador vamos ver no numerador a gente vai ter as raízes são menos 2 e 1, né? é uma como é maior ou igual é fechado não fechado é menos 2 e fechado em 1 tá? aí lembrar do jogo da história aqui é uma parábola com concavidade pra cima então a gente vai ter o mesmo sinal de A fora e o sinal contrário de A entre os números porque parábola com concavidade pra cima é a parábola com a parábola desce então o mesmo sinal de A né? e entre os números o sinal contrário de A aí agora é como a gente falou são valores que são maiores não é o contrário não professou a parábola? hum? não é o contrário 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 é pra cima eu falei pra cima com concavidade pra cima né? é positivo obrigado com concavidade pra cima não e aí até os sinales estariam errados porque tava negativo positivo pra cima negativo pra baixo entra o número negativo obrigado tá? aí agora o denominador tô vendo que vocês estão ligados hum? muito bom agora o denominador o denominador a gente já viu que a reação menos 2 e 2 né? aqui é menos 2 e 1 né? então vai ser a mesma coisa não menos 2 só que agora é aberto não menos 2 e em 2 aberto menos 2 e 2 aberto aberto e aberto agora a parábola com concavidade pra baixo então se a concavidade é pra baixo né? a gente vai ter o que? é... concavidade pra baixo ó sinal contrário de A e o mesmo opa concavidade pra baixo ela ficou muito aberta mesmo sinal de A contrário e a concavidade pra baixo agora então a E a E tem que agora fazer a interseção numerador interseção com denominador como é que vai ficar isso? ó menos 2 vai descer aqui menos 2 aberto aberto por causa do denominador né? menos 2 aberto e aqui? em 2 aberto e aqui 1 fechado 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 bom então o que é que vai acontecer? veja no numerador maior ou igual né? então são os valores de fora não é isso? no denominador maior entre eles aí o que é que vai acontecer aqui com o jogo do sinal aqui mais e menos aqui menos mais e menos mais e mais 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 e menos é menos e menos como a gente quer os valores agora vai ser o que? vai ser entre mas vai ficar a interseção ali vai ficar entre 1 e 2 fechado em 1 e em 2 aberto foi alguma pergunta aqui deixa eu ver se perdeu Carla? eu sei lá o que diabo foi eu não perdi todinha agora se perdeu vamos repetir a gente tem aqui o numerador o numerador a gente vê as raízes que são menos 2 e 1 a gente já tinha calculado anteriormente é menos 2 e 1 como são valores maiores e iguais então é na parte que é positivo positivo e positivo quando é positivo e a bola fechada porque é igual tá? valores maiores e iguais para o numerador concavidade para cima x ao quadrado está aqui construído mesmo o sinal de a fora e o contrário do sinal de a entre eles no denominador você já vai ter que ser maior que zero não vai poder ser igual para não zerar o denominador tá? aí o que é que a gente tem? uma concavidade parágrafa concavidade para baixo né? uma concavidade para baixo aí do lado de fora o mesmo sinal de a e entre eles um sinal contrário de a o que é que acontece? aqui a gente tem que fazer aquela relação do jogo de sinal não é? acho que pode ter sido essa parte aqui complicou para você veja até o 1 aqui do 1 do 1 para frente é positivo tá? então ou seja aqui é o 1 aqui é como se fosse o 1 entre 1 e 2 positivo positivo continua positivo maior que 2 negativo maior que 2 positivo então fica negativo negativo positivo aqui negativo mais positivo negativo que está entre menos 2 e 1 aí abaixo de menos 2 abaixo de menos 2 positivo negativo vai ficar negativo como a gente precisa dos valores que são aí de interseção você vai ver o que veja o que menor que menos 2 só vai ter um numerador o denominador não tem entre menos 2 e 1 não tem um numerador aí de 1 até infinito tem um numerador e o denominador como ele vem de menos 2 a 2 então ele vai de 1 a 2 o 2 não faz 4 então a interseção é justamente esse pedaço aqui aí onde está o domínio opa tem alguém pedindo para entrar aqui ah alguém pediu não deu tempo liberar não pedi para entrar novamente eu não sei porque esse negócio está todo eu não tenho permissão eu vou ver lá o que é aqui tá então ó aí o domínio vai ser o domínio vai ser entre 1 e 2 então o domínio de h de x é x pertence a reais tal que o x é maior igual a 1 e é menor que 2 tudo bem agora tudo bem agora nesse caso aí a gente trabalhou com a função polinominal nacional com radical no numerador e no denominador tem que lembrar de fazer esse jogo de sinal tá isso é uma questão para refazer em casa para você ir pensando no passo a passo como é que foi tá certo refazer ver o que é que é ver o que é que quais são os passo a passo e saber o que realmente está se não tiver entendendo refazer e tal certo mas são é porque são muitos detalhes tem que lembrar do detalhe da parábola do detalhe do sinal os números do Victor são as raízes ó o numerador as raízes do numerador mostra você você vai calcular as raízes como a gente já tem calculado na questão anterior eu já coloquei direto mas são as raízes deixa eu fazer aqui x ao quadrado mais x menos 2 a soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a tá aí dois números que multiplicado dá menos 2 e que somado dá menos 1 são as raízes menos 2 e 1 imagina 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 tranquilo dúvida pode perguntar nunca é demais essa dúvida de um pode ajudar a outra que não gosta de perguntar que tem fiquem bem tranquilos para perguntar pessoal não pense que a pergunta de vocês não pode ser pode ajudar outro colega entendeu vocês podem sentir como se tivesse a vontade mesmo de perguntar não tem problema nenhum não perguntem porque para não surgir dúvida e não essa dúvida não virar um problema maior de não entender o assunto certo perguntem mesmo e aí vamos seguir dúvida vamos seguir oi 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 Obrigado. Ó, vamos ver aqui. Vamos fazer representação da função. Represente a capacidade da função. Represente a capacidade da função. Vamos lá. Primeira. 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 Tchau. 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 Vamos lá. Vamos ver esses casos aqui, então, para a gente representar a graficamente. A representação gráfica dessas funções. Alguém tem alguma ideia de como seria a representação? Vamos lá. O que me diz? Alguma representação? Nada? Não lembram não, né? De nada? Nada? Bem, a gente tem... A primeira função aqui é uma função 8 menos x ao quadrado. Que representação a gente tem aqui? Que função é essa? Como é que a gente representa graficamente essa função? 8 menos x ao quadrado. Uma das formas de a gente representar, se eu pegar aqui, que é igual a 8 menos x ao quadrado, eu posso colocar aqui quais são os valores que eu vou atribuir para zerar a função, né? Ou seja, quando o x é 0, quanto é que é o y? 8. E quando é que o y vai ser 0? Quando o x for quanto? Para isso aqui dar 0, o x vai ser o quê? A espalda 1 e 8, né? Então, vai dar 0 nesses dois pontos. Bom, se não há uma polomobial de segundo grau, né? Tem que ter aqui... Oi? Qual é a pergunta? O que é, Eduarda? Não entendi. É uma... Não entendi. Não entendi, Eduarda. Professor, o que é da raiz aí? É quando você é igual a 0. 8 menos x ao quadrado é igual a 0. Portanto, x ao quadrado vai ser 8. Aí, x é o quê? Mais ou menos raiz quadrado de 8. É 2 raiz de 2, né? Pode ser 2 raiz de 2 também. Tá? Menos 2 raiz de 2 e mais raiz quadrado de 2. São dois valores que a gente vai ter aqui quando o y for 0. E aí, a gente tem, então, esses valores. Vamos ver mais um. Então, quando o x for 1. Então, x for 1. Ou y é 7. Bom, eu acho que aqui já... A gente já tem alguns pontos. Vamos ver. Então, na representação gráfica, eu vou ter esses valores para y e esses valores para x. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a reta. Ela é uma parábola com concavidade para baixo. Colocar aqui. Vamos ver. Nós temos uma parábola com concavidade para baixo. Quando vai que... Quando x vai ser... Quando x é 0. Quando x é 0, y é 8. Vai estar lá em cima. Né? E ela vai fazer... Os pontos que x já fizeram. Ela vai descer aqui. Em menos 2 raiz de 2. E em 2 raiz de 2. Né? Então, ela desce aqui. A parábola. Quando x for 1. 8 não vai ser 7. Aqui é 8. Aqui é 7. É. 2 raiz de 2 é mais que 2, né? 2 seria... Aqui, ó. Menos 2 seria. Tá? Então, é só o esboço que a gente tem. Nessa parábola. Concavidade para baixo. E ela desce lá do 8. Então, quem seria o domínio? E quem seria a imagem? Ainda bem. Quem vai ser o domínio dessa função? O domínio, por se tratar de uma função polinomial no segundo grau, a gente já até falou, né? O domínio vai ser todos reais. O domínio... O domínio... O domínio... O domínio... O domínio... E quem vai ser a imagem? A imagem... A imagem... São aqueles valores... São os valores de y, né? Então, só ser a da y. Na função... Então, o valor de y... Ele está aqui, ó. De 8... Aí ele desce... Aqui para menos infinito. Então, a imagem... De y... Vai ser quem? Vai ser... Y pertence aos reais... É o quê? Y é menor... Igual... Ao 8. Né? Tem que... Ah, sim. Eu pensei que era aqui. Ok, Carlos. Então, a gente tem que lembrar... Aí o esboço gráfico, né? Para a gente poder entender o domínio... E a imagem... Que está funcionando. Tá? Então, parado com o concatório para baixo... Né? Que vai descer lá do ponto y, 8... Que tem como raízes os pontos... Menos de 2 raiz de 2... E 2 raiz de 2. Né? Aí a gente pegou ali... Só um ponto... O ponto por 1... Poderia ter o menos 1... Que vai dar 7 também. 1 e menos 1 dá 7. Né? E... Quando x é 0... O y é outro. Não é? Aí a gente tem... Portanto, a curva... Agora... Na equação... Na função 2... Aí a gente já tem uma raiz. Né? A 2 aqui... Já vai ser a representação dela... É uma representação muito próxima... De uma função... É... Forma-me-alfe legal. Veja... É como se eu estivesse aqui... Digamos que eu estivesse... Tá? Digamos que eu estivesse aqui... Vamos lá. Vou trazer aqui... Os eixos... Tá? Certo? Aí... Próximo plano cartesiano... Veja... O que é que vai acontecer então... Com essa... Com essa... Com essa função... Aqui... A gente está atribuindo valores... Atribuindo valores aqui... A gente poderia pegar então... O x... E o y... Quando o x é 0... O x é 0... O x é 1... O x também é 1... Quando o x for 2... Raiz quadrada de 2... 1,4... Enfim... Aí você sai... Quando for 3... Raiz quadrada de 3... 1,7... Então o que é que acontece? Poupa... Tem um... Ixi... Tem alguém... Tem alguém perigo para entrar... Mas não deu tempo... Aí o que é que acontece... Veja... No caso da... Da função... Aqui é porque é uma raiz... Como a gente falou... Se não fosse raiz... Quando 0 dava 0... 1 dava 1... 2... Daria 2... E 3 daria 3... Então teria esses valores aqui... Seriam os valores... Para a função y... Igual a x... Só que y... Igual a raiz quadrada de x... Então a gente já tem uma diferença... Ao invés de você ter... Aquela função... Que seria uma função aqui... Que vai partir da origem... Vai passar na origem... Vai partir... Não... Vai passar na origem... Ao invés de ser essa função... Que sobe linearmente... Ela vai... Embaçou, professor... Oi? Embaçou... Embaçou... Acho que é o azul, né? Não embaçou... Embaçou... Embaçou você diz... É só a reta ou a tabela também? Tudo... Acho que é o azul... Tudo... A coisa é reta... A coisa é reta... Ah, a coisa é reta... Tá... Aí, ó... O que que acontece... Ao invés de ser essa... Essa reta crescendo... Como se fosse aqui... Ele... Se fosse igual a 6... Na verdade... Quando tem a raiz... Aí ela faz uma... Uma curva... Né? Porque a velocidade... De crescimento aqui é retardada... Quando chega a 2... Ao invés de ser 2... Que é pra 1,4... 3... Ao invés de ser 3... Que é pra 1,7... Então vai diminuindo... Bastante esse crescimento... Né? Aí a gente tem uma curva... Aí com... Em relação a... A reta que seria a reta linear... Tá? Então... Y é... Igual a raiz de X... Já vai ter essa... Essa deformação... Linear... Por causa da raiz... E vai freando a aceleração de crescimento... Da reta... Aí... Agora... A gente tem... Y... Igual a... X mais 2... Ao puro... Ó... O que é que acontece? Também vamos pegar aí... Valores pra X... Que vai adular X... E vai adular Y... Vamos fazer... X e Y... Enquanto... Quando o X for 0... Dá 2 ao cubo... O Y vai ser 8... Né? Aí... Vamos colocar... Menos 1... Valores simétricos agora... Menos 1... 1... Né? É... Menos 2... E 2... Até o 2... Logicamente que... Quanto mais valor a gente pegar... Vai ficar mais... Mais precisa essa construção... Quando for menos 1... Menos 1 mais 2... Dá 1... 1 ao cubo é 1... Vamos ver... Agora... Quando for 1... Mais 2... 3... 3 ao cubo... 3 vezes 3... 9... 7... Quando for menos 2... Aí 0... Né? Menos 2 mais 2... 0... Então... Y mais 0... Quando X for menos 2... E quando for 2... 2 mais 2... 4... 4 ao cubo... 4 vezes 4... 16... 64... Né? Tá? Então... É uma relação aí de crescimento muito forte... Né? Quando esses números começam a crescer... Aqui... Tanto para valores negativos... Né? Quanto para valores positivos... Tá? Aí... Como é que a gente tem aqui? Vamos... Vamos ver aqui a construção... Vamos colocar aqui... No eixo... Y... A gente teve aí... Valores... Acima... Deu algum negativo? Não... É... Então... Ah... Quando for menos 1... Não... A gente vai ter negativo quando for quanto? Ah... Quando for 3, né? Espera aí... Espera aí... Vamos colocar o 3... O... Dá... Menos 1... Não... E 3... 3... Não... Tudo bem... Aqui tem um... Menos um valor negativo... Para Y... Né? Por exemplo... No texto... Eu vou fazer T... Então... Vamos lá... Vamos colocar aqui... O eixo... Y... Tá? Vamos colocar aqui... O eixo... O eixo... O eixo X... Tá? Tá? Vou tentar colocar aqui como se fosse parada verdadeira, mas não sei se vai ajudar muito ou não. Vou considerar aqui... É... 1... 2... 3... Menos 1... Menos... 2... Menos 3... Menos 3... Né? Menos 3... Tá? Então, quando for 0... Vai para 8... Vou colocar aqui... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Aqui... Então, aqui está o ponto... 0, 8... Quando for menos 1... Vai ser 1... Está aqui o ponto... Quando for 1... Ixi... Já pula lá para 27... Ah... Vou imaginar que seja aqui... Não é aqui o ponto, né? É só isso... A função dela vai vir aqui... Praticamente ela vai fazer isso aqui... É no 8 que ela vai passar aí... No y... E aí... No menos 2... É que ela vai tocar... Ixi... Ela vai passar aqui... Não é assim... Quando for 1... É... Menos 1 é o mesmo... É... Que fica a maior curva... Aí ela vai poder... Ela vai fazer uma curva ainda aqui assim... Abrindo, né? Para tocar aqui... No menos... Quando o x for menos 2... E o y é o 0... É... O meu gráfico não está lá essas coisas não... É sem... Sem... Sem escala... É completo... Fica difícil... Aí agora quando for 2... É... Quando for 2... Aí... A gente estoura lá para 64... Lá para cima... E quando for... É... Menos 1... Aí vai para... Menos 3... É... Então... Seria mais ou menos aqui... Quando for menos 1... Aí... Mas sem escala... Vai ficar louco... Aí vai passar aqui... Não... Não vai ser isso... Vai ser alguma coisa do tipo... Seria alguma coisa desse tipo aqui... É... Né? Mas sem escala... Não fica muito legal não... Mas é só um esboço... Né? Então assim... Seria... Algo que faz essa... Essa curva... Né? É... É... A curva do x ao 1... Y igual a x ao 1... Né? É uma curva que faz justamente como se fosse uma S ao contrário... Né? X ao 1... Aí seria... Mais ou menos isso... Porque a gente está tendo o quê? Está tendo... Está somando com 2... Né? Então... X mais 2 ao 1... Aí ele faz essa... Ele joga lá... Ao invés de ser no 0... Né? Porque aqui é o ponto x... É x mais 0... Digamos... Então vai na origem... 1 mais mais 2... O 2 ao 1... Ele vai interceptar o x lá em 8... É 2 ao 3... Tá? Mas é só um esboço... Então a gente seria mais ou menos... Essa construção... Né? Baseada aqui no x ao 1... Tá? E aí... A gente tem agora um... Um gráfico de... 1 mais... 1 menos x ao quadrado... Esse aqui é um gráfico por partes... Esse aqui é interessante porque a gente vai ver bastante... Gráfico por partes... Ok... Nesse caso aqui... Quando a gente vai estudar gráfico por partes... Deixa eu construir aqui o plano. Aqui o eixo. Opa! Minha régua dançou um pouquinho. O eixo xingue-se. Vamos lá. Vou botar aqui o eixo. O que acontece? Aqui a gente, quando a gente tem uma função por partes, a gente tem que fazer o estudo, é como se fosse a leitura de trás para frente. Por quê? Eu vou analisar aqui o ponto, o ponto crítico aqui é o zero. Então, o que é que vai acontecer no zero quando os valores forem maior que zero e menor que zero. E no ponto zero e tal. Aqui, o ponto zero é o ponto que a gente vai fazer com esse estudo. Então, quando os valores de x forem menor, igual que zero, ou seja, quando for menor que ele, aí a gente vai usar essa função aqui. a 1 menos x ao quadrado. Então, digamos, se eu pegar aqui menos 1, se eu pegar o x menos 1, aí vai fazer, substituindo aqui o menos 1, ela é igual ao quadrado, fica 1. Então, 1 menos 1, zero. Então, quando o x for menos 1, aqui menos 1, digamos, aqui é o menos 1, o y é zero. Tá? Então, a gente já tem esse ponto aí. Agora, quando é que o y é zero? Quando é que o y vai ser zero? O y vai ser zero em mais ou menos 1. Em menos 1 e 1, no caso. Então, a gente vê. Olha, é uma parábola que tem concavidade para baixo. Ela vai ter aqui, essa parábola, ela vai estar passando aqui entre o menos 1, só que ela não vai, não vai ultrapassar do zero. Então, esse ponto ela não vai atingir. E quando é que a gente vai ter o x, quando é que o x for zero? Quando é que é o y? O y é um. Então, ela vai estar o quê? Ela vai estar descendo aqui, nessa curva, aqui no ponto 1. Quando o x for zero, o y, aí a gente tem a curva de parábola para cá. Então, essa curva, 1 menos x ao quadrado, ela vai acontecer quando o x for menor ou igual a zero. Então, aqui é fechada, e ela desce. Agora, quando o x for maior que zero, aí qual vai ser a função? Vai ser a função 2x, mais um. Então, vou pegar, quando o x for 1, 2 vezes 1, 2, 1 mais 1, 3. Então, eu vou aqui, venho aqui para o 3. Aí é aberto. Primeiro ponto. Como eu sei que é uma reta crescente, porque o sinal de x é positivo, vai ser uma reta crescente. Eu vou pegar mais um ponto. Vou pegar aqui um ponto. Eu peguei um ponto. Eu vou pegar o ponto 2. Quando o x for 2. Quando o x for 2, aliás. É um tracinho. Quando o x for 2, 2 vezes 2, 4, mais um 5. Se aqui é o 3, eu vou subir mais 2. Se aqui é o 3, 4, 5. Se aqui é o 5. Então, quando o x for 2, opa, está mais ou menos aqui, vai levar em uma paralela. Aqui. Então, a reta vai ser uma reta crescente aqui. Então, vai embora. Vai embora. Tá? O que é que acontece? Aqui, quando eu fizer x, se eu fizer x igual a 0, não, 2 vezes 0, 0, mais 1. Então, a reta vem até o ponto 1. Não. Aqui é fechado. Aqui é um ponto. Tá? Então, o que é que acontece? A gente vai ter a parábola chegando até 0. Aí, ela vai fazer parte do que tem igual. E depois, eu vou seguir com a reta a partir dela. Porque aqui, 2 vezes 0, 0. Quando o x for 0, o y vai ser 1. Aí, a reta segue. é que a minha reta aqui não ficou muito como é que ela me veio. Deixa eu ver se eu tentar desenhar ela aqui com a reta. Ela vai ser mais ou menos, aí eu ajusto os pontos à reta. Tá? ela vai ser essa aqui. Certo? Aí, aqui fica fechado por quê? Porque a gente tem maior ou igual. Maior ou igual. Então, aqui, na verdade, deixa eu tentar deixar reta aqui. A ver se fica melhor para vocês. que é melhor a gente tem. Deixa eu colocar aquele e-mail para vocês não entender. Não é? A reta vai estar aqui. Bom. A reta é essa aí. Então, o que a gente vai entender? O ponto zero é o ponto crítico. Quando eu tiver x menor ou igual que zero, então, a gente vai vir pela curva da parada. Aí, para aqui no zero. A partir dela, fechado. Mas, a partir dela, para qualquer valor maior que zero, eu vou usar a reta 2x mais 1. Então, quando o x, eu coloquei aqui x1, y3. Mas, quando o x for zero, o y é 1. Aí, dá continuidade. Vem a parada e dá continuidade na reta. Aí, x2, y5. Aí, então, vem a curva de parada e depois segue com a reta. como aí a gente tem a curva da parada emendando com a reta, a gente vai ter uma continuidade da função. Se aqui fosse aberto, eu ia parar para continuar a reta. Mas, não, eu venho com a parada, não tiro o lado daqui e continuo com a reta. Então, é uma continuidade na construção dessa curva com a reta. Aí, o domínio, ó, é, a, a, o domínio, reaxe. E a imagem? Reaxe também. Então, o domínio, reais, imagem, reaxe. É uma função contínua, né, dada aí por uma, uma, uma função por partes. Né? Uma função contínua definida por, por partes. Tá certo? Ok? Dúvida? Silêncio. Bom, então, o que é que tem que acontecer? É, esse estudo que a gente tem aí de, de função por partes, é muito interessante, né, que vocês revejam essa questão e repaçam, né, e peguem exemplos do tipo. Porque a gente vai ver, aí, no estudo de limites, a gente vai precisar do entendimento dessa função, principalmente da continuidade. né, do entendimento que a gente tem dessa continuidade no bravo, né, aqui da continuidade. E se não houver essa continuidade no ponto zero, se aqui fosse aberto, essa descontinuidade, aí leva, a, a, o que o limite não existe, né, o que o limite não vai existir. Nesse ponto de descontinuidade, que a gente vai estudar isso lá em limite. Quando vai ter lista de exercícios? Sim, não tem lista de exercícios, vocês têm que estudar pelo livro, tá? Eu não, não adoto lista, né, lista de exercícios é adestramento. Eu estou trabalhando com estudantes e não com animal. Lista é para adestrar animal. Tá? aí é subestimar a inteligência de vocês. Vocês peguem no livro de Stuart e tem bastante exercício, bastante exercício no livro de Stuart. Tá? Essa coisa de lista é muito, é muito complicado. É o subestimar, não, vocês têm que aprender isso, é que nem publicar, não, só vai aprender isso, tem que ser dentro, não, o estudo de cálculo é muito amplo, não tem como fazer lista. ou o livro já limita assim um pouco, tá certo? Aí estudei pelo livro. O certo é aprender o cálculo, o certo é aprender, aí você vê um bocado. É, não, lista, isso aí não é para, aí é, eu, no meu ponto de vista, é uma, assim, um adestramento, né, eu estar subestimando a inteligência de vocês. Ah, não, vocês vão ter que aprender isso aqui, eu não estou aqui noçando ninguém. Vocês têm que aprender cálculo para, aí já pega o livro, livro de Stuart, que ele já contempla bem aí com bastante exercícios, tá? Podem pegar aí essa parte inicial do exercício. E na próxima aula, nós vamos entrar já com, aí com, de funções, né, vamos entrar aí com as famílias de funções, representações de funções, funções, tá certo? Mas aí, aí a gente inicia, digamos assim, o curso, né, quando já dá, dá aí a retonação para o estudo de limites, né, quando a gente começar a partir da próxima aula estudar funções, tá certo? Mas façam os exercícios do livro de Stuart. Porque quando a gente for para as atividades, para vocês fizerem as atividades, vocês vão tendo dúvidas, e aí vocês me ferram. Tá? Bom, por hoje é só. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né, fiquem com Deus, se cuidem, né, e que Deus abençoe a todos vocês. amém. Obrigado.